Música Bom, e aí? É, vocês já viram o início, mano Vocês já vão falar, mano, quem é essa pessoa Que está acontecendo Porque está tudo, quase tudo Borrado, não sei se vai estar tudo Mas está borrado Bom, ela Mano, é uma pessoa que vocês já conhecem Bem das antigas E ela voltou Egear Gamer A vendedora das águas É, bom Eu acho que é A Bel Delphine Sim, ela voltou Só que voltou meio Louca Não sei o que aconteceu com ela Mano, o que deixou ela louca Ela postou um vídeo chamado Um blend Alguma coisa, mano E... Bom Esse vídeo que ela postou É meio familiar, mano Que é o de um Certa pessoa, mano Que é como é Chama com D Mano Aí eu acho que é um Peraí Ah, tá Sim Tekashi 6ix9ine Velho Sim, esse clipe Que ela fez É uma Tipo, igual Do Tekashi 6ix9ine É do trecho lá Do Globa Eu acho que é Goba Eu acho que é Boga Goba Goba Acho que é Goba E bom, galera Aí, então Ela copiou, né Tal, né Ela copiou Meio Os batidas Tal, né Do Da música do Tekashi 6ix9ine Velho Tipo O problema não é esse Né Isso daí, né Tanto faz Tal E Eu Meio Censurei, né Mano Porque ela tomou Uma restrição de idade Mano Bagulho Fica sério Se toma Restrição de idade Tem coisa A ver Mano Tem alguma coisa E por que, mano Bom Ela tá meio É Sensualizando Ela tá meio Tacando coisas Nela Lá Ela mexe Os seios Mano E tipo É coisa De mais De 18 Sim, mano Merece Uma restrição de idade E Isso atrapalha Também No rendimento Do vídeo, né E também, mano É, mano Vou falar uma coisa Ela aproveita, mano É pra divulgar O site dela E tal, mano E ela já Ela sabia, mano Que ia tomar Restrição de idade E apunhava As coisas pra divulgar, mano E ela Falou, né Sabia que ia ser Ela põe até no final Do vídeo Que era mais De 18, mano Tipo Se ela sabia Por que ela postou Esse vídeo, mano Não tem motivo Algum Não tem Mano Sentido Não tá batendo Não tá se encaixando Nas coisas E o por que Ela copiou Né O vídeo Do TK69 Velho Não faz sentido Ela sensualizou Mais Que o do Da O vídeo Do TK69 Velho Pô Entendemos, né Mano Eu não tenho nada Contra com ela Agora Eu não tenho nada Contra Mas O contra Que eu tenho É por que Ela faz isso Porque Tipo É pra perceber Que tem criança Vendo os vídeos Se uma criança Cair no vídeo Dela Aí Mano Do céu Não vou falar Nada Que a coisa Fica feia Mano Feia demais A criança Não vai entender Vai ficar confusa Uma mulher Sensualizando No vídeo Tacando Tacando Tinta Velho Ai Meu Deus Do céu E bom Ela voltou Né Pelo que eu vejo Ela voltou Não sabemos Se ela vai postar Outros vídeos Mais estranhos Né Eu se inscrevi Lá no canal Dela Só pra esperar Ver o vídeo Novo E Vamos ver Se temos notícias Novas Galera Eu só queria Saber Mano O que vocês Acham disso Né É um vídeo Meio curto Mas é isso E Bom Eu acho Que não Foi ao certo Fazer esses vídeos Mas ela é Louca É louca Mesmo por dinheiro Então Ela faz O que ela quiser Mas Também tem limite Porque tem crianças Vindo esse Vídeo dela Né Então Só mandar a pessoa Ir no link Eu tenho medo Mas se a criança Pode apertar Também no link Pra ir no site dela E pode ver Pagamentos Por fotos E a criança Pode ir pegar O cartão da mãe E comprar Cara Tem muitas coisas Que pode acontecer E mano Que é Sei lá Mano É meio Confuso E eu acho Que é meio Errado Também Fazer esse Dali No youtube Cara Porque pode Atrapalhar Porque o público Que tem mais No youtube É criança Velho Então tipo Não vai mudar Nada Né Por isso Que eu Censurei Porque meu Público Também é De criança Né E mano Tipo Eu não sei Mais o que vai Acontecer No youtube Vamos ver Pra frente Com as novas Notícias Agora Da Bela Delfine E muito obrigado A todos Que estão Compartilhando O canal Se inscrevendo E deixando Seu like Muito obrigado E pra quem Quer saber O vídeo Que bateu 20 likes Né Do Da volta Né mano Do bem vindo Eu vou trazer Um vídeo Né Falando Do meu Computador Meu setup Pobre Né Porque muita gente Me cobrou Falou assim Mas é Chegou a marca 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 Mano Cadê o vídeo Cadê o vídeo Meu Deus É Eu vou gravar ainda Mano Que eu tô meio Cansado Então tipo Não tô Tendo muito Tempo Pra gravar Beleza Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa seu like E É isso Muito obrigado A todos Pela sua atenção Até aqui Fico Um abraço E Até mais Vejo vocês Proximo vídeo Tchau 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe.